A gente tem que desenvolver a entidade política, querer impor os partidos a tal ponto que as pessoas, ao ser decididas, não seriam decididas com o estúdio do bem, com a imagem do bem, e não, e não caminhamos sem que o dificulto, os partidos políticos, a terceira agência do outro tipo de presidência dos deputados, que é que o exemplo está. Não é isso, que até era possível que os partidos políticos foram afirmadas, é preciso que percebessem que podem ser as fechas cínicas também, podem estar no terreno, resolver problemas das pessoas em greve, e não apenas recorregando tantos questões, etc, 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 há muita coisa que a pessoa vai fazer. Quer-se, não se quiser, mas se não se quiser também é um pouco por a dedicação nossa. E essa aplicação, a gente não quer, não, 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 não. Os problemas, desde as vezes, se dá a presença de indicar que não, detectamos problemas mais novas. Cus novas são os públicos? Por exemplo, temos aspectos, já agora, mas, reparem-nos, quando se tivesse a formulação do mal-convenção, e será que agora, eu não percebi que o mal-convenimento, não vamos agora discutir, mas está a eficácia colisiva, e aí foi, inclusive, a metodórica que impôs, e teve que ser, pronto, assim, também é bom, porque retiramos isto da nossa própria gestão soberana, e foi. Discuti-se muito, se ensinaram as populações mais próximas, mais longe, etc, Houve uma coisa que eu não ouvi discutir, e tive bem como discutir. É que, ao tirar o problema, retira-se o domínio. Retira-se o domínio. Não é retirar o domínio, é o domínio. É o domínio. Só terá a apresentação do território do mesmo serviço, não terá a apresentação para o outro, não terá a apresentação para o outro, não terá a apresentação para o outro, não terá o mesmo governo. E, portanto, os órgãos de soberano, o único que pode ainda ter discussão territorial é o domínio. Não. Vou-lhe-á, para não ter-nos-do-lhe-lhe-lhe-do-lhe-lhe-lhe. Não. Eu sei que a soberania, não nos remeve, diminuição do déficit. Nós ficávamos com o déficit do abaixo, portanto nós fizemos mais soberania no território. O problema é que nós, ao perdermos a soberania, e isto é que é importante não ser esquecido, podemos ter território, em termos de intervenção do Estado. E, portanto, se nós perdemos tanto territórias, há territórias, há territórias, que são soberanas. Dificilmente nós podemos estar a discutir, e as questões que tivemos trouxerá-la com a direção pública. Estamos a discutir. E então tem toda razão o professor Bélio Cruz, quando ele diz, pronto, que isto vai ser resolvido pelos territórios entre eles. E qualquer dia estamos numa justiça privada, não com o estigma negativo que ela diz, mas com a solução moderna para ter a resolução dos problemas. Só que há uma espera, que porventura, ele não considerou, considerou, com a questão comum de uma comunicação. O que é este? É que quando duas partes escolhem um terceiro para decidir, nós estamos outra vez no princípio da liberdade contractual, a autonomia de contato das partes, para escolherem o decisor. Só que a vida já nos mostrou, não há igualdade de nada. E quando as partes escolhem o decisor, uma delas é inferior à outra, e provavelmente a escolha do decisor é mais condicionada, do poder de uma delas sobre o outro, do que pela equivalência do poder de decisão. E isso é o que o tribunal garante, o tal primado também, é onde tem independência. Se a independência desaparece, e aquilo é em vez, a razão da escolha, da liberdade contractual, tornou-se muitíssimo a gente desgraçada. Isso não faz isso para os contatopeiros gerais, não é assim, é mas que não conseguem nada para os contatos de decisão, em que as pessoas assinam todas livremente, é sempre uma parte que fica desgraçada dentro do grupo, aquilo que, no fundo, pode ter que um contrato comercial, e até aquela outra parte. Portanto, a gente tem ideia de entregar a privados, que são neutros no escolha, é muito domita, mas remete-nos para um Estado legal, ou espinato e filosófico, que se não fosse depois, no Estado Social, ou de vez de outra fugir, se não há vida, tinha criado mais desigualdade do que a cada pessoa que tem que ter feito. E portanto, nós estamos aqui numa área, que eu diria, que levaria, aparentemente, levar-vos todos a sempre, de cabeça a baixo, mas, pelo contrário, de baixo, de cabeça e de cabeça e de vida, de peito feito, porque o mundo está, e todo, ao contrário, de cabeça. E se dizia, que gostava ao fim da História, que gostava por resolver, não, não, nós estamos no início da História, portanto, tudo por resolver, sei lá. Eu vou te agradecer. Tchau.